Oi pessoal, meu nome é Sarita e aqui é o canal da Mucane Shop. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o junípero, uma conífera. Vocês já viram? Aqui a gente está com as folhinhas secas do junípero, que é uma conífera assim, que está espalhada em várias partes do planeta e que pode ser utilizada principalmente para proteção espiritual, para você guarnecer o ambiente e a você mesmo das energias negativas que podem te rondar. Então o junípero é um formato de cone e isso também tem significados espirituais. O formato dessa árvore que leva a gente da terra ao céu é como se indicasse para nós onde está a verdadeira vida e como o aroma do junípero é muito forte e sagrado, então os antigos acreditavam que queimar as folhas do junípero, que você pode destacar assim e jogar numa brasa, atraía os bons espíritos e protegia aquele ambiente. Então por isso que o junípero também pode ser utilizado para proteção da casa. Aqui eu trouxe para vocês verem umas folhinhas que eu colhi com as bagas do junípero, que são os frutos, os blueberries, os imbros. E aí o que você pode fazer? Você pode pegar um maço desse, passar uma linha e pendurar assim na porta de entrada da sua casa, que é um símbolo que já afasta energias negativas de pessoas e espíritos mesmo que queiram ir ali te atrapalhar espiritualmente. Então antigamente muitos templos dos povos pagãos, antes disso, eles faziam as construções dos templos com a madeira do junípero, exatamente para a proteção espiritual daquele lugar onde eles iam invocar as energias superiores. Então acredita-se também que o junípero tem um poder de conexão espiritual muito forte. Então por isso que é uma árvore que ela deve ser sempre muito respeitada quando você for coletar algumas folhas para fazer algum ritual. e você deve sempre se lembrar que ela é uma árvore que transita entre o mundo da terra e o mundo dos espíritos. Os nativos norte-americanos, eles também tinham o costume de pendurar assim também as bagas de junípero no lugar onde eles dormiam ali, perto da cama, para proteger o sono e trazer bons sonhos e bons pensamentos. Existem muitas outras maneiras de se utilizar, como por exemplo misturar com a sálvia branca, o tabaco, para você fazer uma oferenda através do cachimbo sagrado, para você fazer uma oferenda ao grande espírito, invocando a proteção espiritual, você pode também preparar a defumação, enfim, tem muitas outras dicas, mas aí o vídeo vai ficar muito longo. Gostaria de agradecer a cada pessoa que está assistindo esses vídeos, principalmente deixar para vocês aí um axé muito bom, muito positivo com as plantas e depois vocês compartilham comigo como que foi a experiência com o uso do junípero. E se você gostou, deixa o seu joinha aqui, compartilha esse vídeo também com as pessoas que se interessam por esses assuntos e se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!